Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 9 de abril, hoje é domingo, domingo de Páscoa. Feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa para você que caminha conosco aqui neste programa Cuidados para Acalmar a Alma. Neste programa onde nós vivenciamos a Palavra de Deus diariamente, estudamos, meditamos e colocamos em prática. Colocamos em prática. Espero que você tenha tido uma Semana Santa belíssima. Uma Semana Santa abençoada, cheia de vida, cheia de luz. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Novamente nós vemos este movimento de Maria Madalena indo ao túmulo, representando a tristeza. Você vê que a palavra fala que ela foi bem de madrugadinha, quando ainda estava escuro. E eu fiquei pensando o quanto talvez ela nem conseguiu dormir. Nessa noite, de tanta tristeza, de tanta dor. E de fato, ela ainda não tinha entendido a ressurreição. Quando ela chega lá, viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. E coloca que ela foi chamar Simão Pedro e o outro discípulo. É interessante porque os dois corriam. E mostra o outro discípulo. É o discípulo amado de Jesus. Os dois corriam, mas um chegou antes. Porém, ele olha para dentro, ele vê as faixas de linho no chão, mas ele não entra. Quem que entra? Pedro. Aí depois ele entra. Por quê? Porque Pedro era a autoridade. Pedro era a autoridade, a pedra da igreja, quem recebeu a chave. O primeiro papa. Então, entrou também o outro discípulo que tinha chegado. Ele viu e acreditou. O que eles viram? Eles viram as faixas de linho deitadas no chão. E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não pôs com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. O que nós podemos entender? Se tivesse sido roubado o corpo de Jesus, não roubariam, não tirariam as faixas para roubar. Eles manteriam as faixas. Então, ele entendeu que ali ele se levantou e as faixas caíram no chão, representando, apresentando para nós aí o quê? Essa vida que vence a morte. Então, ela acorda com esse sentimento de tristeza, ou nem conseguiu dormir, mas ela já vai de madrugadinha ao túmulo e ali eles acabam tendo esta grande surpresa. Foi entendido logo no começo? Não. A gente vai ver, principalmente na oitava de Páscoa, porque a oitava de Páscoa são oito dias que nós celebramos a Páscoa. Durante esses oito dias nós vamos ver ali Jesus aparecendo para provar. Oh, sou eu. Falei que eu ia morrer, mas que eu ia ressuscitar. Cadê a fé de vocês? Mas aí, quando a gente pega a primeira leitura de hoje, a primeira leitura de hoje, olha, Pedro, ele toma a palavra e diz. E presta atenção, Pedro, na quinta-feira, não. Na sexta-feira santa, está ali morrendo de medo e fala que nem conhece Jesus. Pedro toma a palavra na praça lá. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia? A começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo, ele andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele, né? E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra. Mas eles o mataram, pregando numa cruz, paixão e morte de Jesus. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, a ressurreição, a Páscoa, concedendo-lhe manifestar-se não a todo povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido. Quem? Os discípulos. A nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus, recebe em seu nome o perdão dos pecados. Então aqui já tem essa fé em Jesus para a libertação dos nossos pecados. Todo aquele que crê recebe o perdão de seus pecados. Então assim, começa essa pregação de conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede em Jesus. O Evangelho é a boa nova de Jesus. Convertei-vos e crede em Jesus. E aí, o Salmo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. O dia da ressurreição. O dia do Senhor. O domingo. É o dia de alegrarmos e exultarmos a Deus. Pela ressurreição. E ali, a segunda leitura vai mostrar para nós. Qual o sentido da ressurreição para nós? Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, então tá, Jesus ressuscitou para que eu possa também ressuscitar com Ele. Mas o que eu preciso? Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Eu vou começar a não viver somente o terreno, mas buscando as coisas do alto. Onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Então é este movimento onde nós vamos viver as coisas de Deus. Eu vou viver o céu na terra. Eu vou buscar as coisas do alto. Eu não sou só corpo, eu tenho corpo, eu sou corpo e espírito. Então o meu espiritual precisa ser vivido, desenvolvido. Então esse é o sentido da palavra de hoje. A ressurreição é para que eu creia e crendo eu tenha salvação. E crendo eu tenho uma mudança de vida, a vivência das coisas do alto. Então vamos rezar pedindo a benção de Deus na nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa para você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Deus te abençoe.